Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tributos de Louvor. Hoje o vídeo tem essa abertura aqui ó, no estádio. E não vai ter um duelo de futebol não, apenas subir aqui na arquibancada, né? Pra gente mostrar pra vocês de cima, aonde eu faço as caminhadas nas manhãs e nas tardes. É aqui que eu faço o meu percurso. Não é no gramado, gente, peraí, não é no gramado. É em volta aqui do estádio, não essa parte de terra aqui, aqui é onde a turma faz atletismo, não é isso. Na minha lateral aqui ó, tem um asfalto, onde nós fazemos nosso percurso, nossa caminhada, nossa corrida. Então é ali que eu fiz hoje a minha caminhada de... Hoje foi quase 5 quilômetros. Fiz bastante exercício do lado de lá, nos equipamentos. Tá vendo lá? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Vou tentar dar um zoom pra vocês verem melhor aqui. Tem bastante gente fazendo exercício na parte da manhã, certo? Agora diminuiu, mas de manhã tem bastante gente. Então aqui ó, faço o meu percurso nesse sentido aqui ó, tá vendo? Nesse sentido, volto. E é muito bom, muito bom, tá me ajudando muito, porque eu estou fazendo uma dieta cetogênica. E eu já perdi em um mês 8 quilos, isso mesmo, 8 quilos. Mas também cortei bastante coisa, não estou comendo feijão, arroz, batata, não bebo nada de refrigerante e muito menos açúcar. Cortei o açúcar. Então tá me ajudando muito a perder uns quilinhos aí que eu já estava precisando. E no primeiro dia de caminhada, nossa, eu tava morrendo, não aguentava dar uma volta aqui, porque as pernas bambeavam, a vista escurecia. Eu estava bastante fraco por não estar fazendo os exercícios. Mas agora, né, é um mês, já se passaram, já acostumei. Hoje, inclusive, foi meu recorde, eu consegui correr 4 voltas nesse estádio aqui. Corri 4 voltas e dei uma boa caminhada também. Fiz os exercícios, me hidratei bastante, que isso é muito importante. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, aqui que eu faço essa caminhada aí. Tá muito bom, muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Como diz, né, a vida começa aos 40. Então a minha vida tá começando agora aí. Ó pessoal, bora fazer caminhada, fazer exercício. Tô suado aqui, faz tempo que eu tô caminhando, correndo. E agora eu tô nos equipamentos aqui. Agora deu uma sossegada, eu vou filmar pra vocês verem aqui. Esse equipamento aqui, ó. E aqui faz abdominal. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês, ó, essa vista. Maravilhosa, né? Onde eu faço os exercícios aí. Eu super indico, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? A gente se preocupa com muitas coisas. Trabalho, filhos, família. Muitas coisas mesmo, que tem que se preocupar mesmo. Mas só que não pode esquecer da nossa saúde, não é verdade? Então eu tô me preocupando com a minha saúde, porque eu quero envelhecer com qualidade de vida. Então aqui tô eu aqui, suando a camisa, correndo, fazendo meus exercícios. Pra poder valer a pena. E envelhecer com qualidade de vida, né? Então é isso, meus irmãos. Como eu falei pra vocês que eu ia variar o conteúdo do meu canal, né? Já que não é fixo um assunto só. Mas coisas relacionadas à minha vida, né? Então eu tô mostrando aí pra vocês onde eu venho fazer essa caminhada aqui. Pode ser que muitos critiquem no comentário, porque eu tô mostrando o estádio aqui. Mas o que importa, né? O importante é que eu estou com qualidade de vida fazendo meus exercícios. E convido vocês a fazer exercícios também. Porque mudou muito a minha vida. E pode mudar de vocês também. Eu não sabia que eu estava tão precisando fazer exercício. Quando eu comecei eu vi que realmente eu precisava. E não pretendo parar. Vou longe. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Ah, pessoal. Frisando uma parte importante aí. Quando eu comecei a fazer a dieta. De quando eu comecei pra agora, em um mês, eu perdi 8 quilos. E tô muito contente, muito feliz e pretendo perder mais quilo aí. Como eu falei, não é só pela estética, mas sim pela preocupação com a saúde. E, por favor, pra ver... E também que eu comecei a fazer a dieta. E muito feliz e por ajuda. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto